Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos aqui compartilharmos a palavra do Senhor. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 4, fala assim, Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ele ia a toda a região, perdão, aí ele vinha a toda a região da Judéia e o povo de Jerusalém e confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas que eram feitas de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel estilvestre. E essa era a mensagem dele, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de curvar e nem desamarrar as suas correias, as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, nós estávamos falando que Cristo é o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. O princípio do Evangelho de Jesus começa lá nas palavras do profeta Isaías, lá nas palavras do profeta Malaquias. Então, todo o Antigo Testamento, tanto os profetas maiores como os profetas menores, eles anunciavam a respeito desse Redentor. E esse Redentor, nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Mas como é que a gente pode ter certeza de que os Antigos ou o Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Jesus? E aí o evangelista Marcos, ele vai dizer para nós que a gente pode ter certeza que as profecias do Antigo Testamento, elas apontavam ou se reportavam à pessoa de Jesus, porque na história a gente percebe que um homem, ele apareceu cumprindo essas profecias. Ou seja, se a profecia dizia que Deus levantaria um mensageiro que prepararia o caminho, então Deus na história um dia levantou o mensageiro. E quem foi esse mensageiro que Deus levantou para preparar o caminho para a aparição de Jesus? O texto bíblico vai dizer, esse mensageiro que Deus preparou para a aparição de Jesus foi um homem chamado João Batista. Então o João Batista, gente, ele é o cumprimento dessa expectativa. Por que a gente pode confiar que Cristo, ele é o Messias prometido à casa de Israel? Por que a gente pode confiar que Jesus, ele é essa pessoa que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem que vai nos livrar do caos, do sofrimento e nos trazer de volta para debaixo da completa vontade de Deus? Muito simples. É porque na história um dia um homem chamado João, ele apareceu cumprindo essas promessas, cumprindo essa profecia. E o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? Muito simples. Isso tem a ver, gente, que o cumprimento dos propósitos de Deus não é fora da história. Deus não está fazendo alguma coisa em algum lugar abstrato por aí. Não, o que Deus está fazendo, Deus está fazendo na história. Olha, o plano e o propósito de Deus se cumprem na história, nessa história que eu e você estamos vivendo. O que Deus está fazendo não está em algum lugar longe, distante. Não, o que Deus está fazendo está se cumprindo agora. As ações de Deus, elas são feitas na história. E João, ele é a demonstração dessa ação, desses feitos de Deus, dessa preparação que dá a inauguração, a aparição do Senhor Jesus. E olha que coisa interessante, porque o texto diz que, através da mensagem e da proclamação de João, as pessoas eram convencidas dos seus pecados e iam até ele para serem batizadas. Elas eram mergulhadas nas águas do batismo, porque elas tinham consciência do seu pecado. Então, uma vez que João Batista, ele é o cumprimento dessa expectativa, uma vez que João Batista, ele está nos apontando para essa realidade de que Deus está agindo na história e que por meio do seu filho ele está cumprindo toda a sua vontade, então, o texto bíblico vai dizer o que Deus espera que o nosso coração esteja cheio uma vez que a gente sabe que Deus está agindo na história. E o texto bíblico vai dizer que Deus espera que o nosso coração esteja cheio de um sentimento de arrependimento. Arrependimento. E, gente, arrependimento, gente, é um negócio, assim, muito interessante, porque arrependimento envolve dor, ele envolve tristeza, ele envolve choro, mas arrependimento, além dessas coisas, ele envolve uma conversão, uma mudança. É você perceber que, uma vez que a história está caminhando dessa forma e Deus está agindo assim, então arrependimento implica em andar em concordância com aquilo que Deus está fazendo. Arrependimento significa concordar com as ações de Deus. Arrependimento significa, não, eu quero viver os propósitos de Deus. Porque se o pecado é aquilo que nos leva a viver contrário à vontade de Deus, então ter essa consciência de que nós estamos contra Deus, significa, então, arrepender-se. E arrependimento significa abraçar, significa andar em direção à vontade de Deus. E o texto bíblico diz que é isso que João dizia para as pessoas. Olha, uma vez que vocês têm consciência que Deus está agindo na história, a fim de trazer a história para o ser da sua vontade, então concordem com Ele, andem conforme Ele está pedindo para que vocês andem. Não fiquem aí buscando andar da forma como vocês querem andar. Não, andem conforme Deus está dizendo. E o texto diz que as pessoas que faziam isso, em primeiro lugar, elas se batizavam nas águas para mostrar para as outras pessoas que elas estavam arrependidas dos seus pecados e que elas queriam viver uma nova vida. Mas o texto diz que João não apenas fazia isso, mas ele proclamava uma mensagem, que vinha alguém depois do que ele, que era muito maior do que ele, do qual ele nem era digno de tirar as correias dos seus pés. Ele diz, Então as minhas últimas palavras aqui para a gente fechar esse momento de compartilhar da palavra de Deus. Olha só, Deus está agindo na história, querido. As ações de Deus estão acontecendo agora mesmo. Ainda que você não as perceba, Deus soberanamente está agindo no tempo, de maneira a levar toda a história ao cumprimento do seu querer, ao cumprimento do seu propósito. O texto diz que de uma forma especial ele está fazendo isso na pessoa do seu filho, que um dia se fez carne, mas em breve ele há de voltar para nos levar para ele. O que isso tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, que Deus está presente. Em segundo lugar, que uma vez que nós temos consciência da presença de Deus na história, então a gente vai buscar se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. E por último, é que esse Deus maravilhoso, do qual nós estamos tomando parte no seu projeto e concordando com ele, quer nos encher com o seu doce Espírito Santo. Então, isso significa ser cheio do Espírito, significa ter paz, isso significa ter alegria, isso significa ter a própria presença de Deus habitando dentro de cada um de nós. e eu precisaria de muito mais tempo para dizer para você quais as implicações dessa habitação do Espírito de Deus em mim e em você. Mas, eu vou te deixar uma dica aqui. Você quer saber o que o Espírito Santo pode fazer quando ele habita numa pessoa? Leia os evangelhos e veja o que o Espírito de Deus fez por habitar na vida e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o meu recado para você hoje. Olha, Deus está agindo na história. Então, querido, não fica aí buscando viver de qualquer forma, não. Não, concorde com Deus, se alinhe a Deus, se arrependa dos seus pecados, desça as águas, se batize como uma demonstração pública da sua fé. E mais do que isso, não apenas isso, mas deixe esse Deus maravilhoso encher você com o seu Espírito e transformar a sua vida.